Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? É um prazer estar aqui retornando à casa para palestrar um pouco. E quero agradecer o convite passado. Também, pessoal, estou muito feliz porque a ABO está aberta às novas evoluções que estão tendo. Hoje em dia, muitas vezes, a gente sai da faculdade, mas a gente não sai da faculdade sabendo tudo. Parte de marketing, tá? Comprar white, tráfego. Então, são coisas que, infelizmente, infelizmente, tem que estar bem ciente disso. Nós temos que melhorar a nossa marca pessoal. Para poder se destacar cada vez na profissão. Tem uma pica de alta performance. Eu vou completar muita coisa aqui que o Bruno falou no início. Eu comecei minha carreira associando a minha imagem a duas pessoas que eram meus professores. E fiquei muito tempo com eles. Isso, uma dica número um para vocês. Foi um erro muito grande que eu fiz. Por que foi um erro muito grande? Porque depois eu desfiz a parceria com essas pessoas, mas todo mundo comparou uma imagem à imagem deles. E foi muito difícil desfazer essa imagem. Desassociar dessas pessoas. Até porque eles tinham muitos inimigos na nossa carreira. E as pessoas acabavam não gostando de mim porque não gostavam deles. Então, a dica número um para vocês é nunca sozinha sua imagem ou imagem de ninguém. Fortaleça sua imagem. Crie sua imagem. Construa sua imagem. Importantíssimo isso aí. Para vocês começarem a se destacar na profissão. Eu brinco falando que o brand para odontologia é fundamental para a gente começar a construir nossa carreira. A gente criar valor. O que o Bruno acabou de falar aqui. Para as pessoas irem atrás de você. A diferença de marketing para a brand é que marketing gera vendas. E o brand gera desejo nas pessoas. As pessoas vão estar com a dor de dente e só vão lembrar naquele momento do seu nome. As pessoas vão quebrar ou fraturar uma prótese e vão lembrar de vocês. Porque na cabeça de vocês, deles, a marca de vocês está muito forte. Eu, na época, trabalhei em Utinga, na Chapada. São menos de 40 mil pessoas lá. E quando eu chegava, eu passava na rua, eu era o doutor. Todo mundo me conhecia, não conhecia ninguém. Então, uma vez, eu tenho uma festa lá do Avião de Forró. Tomei uma cerveja, fiquei sem camisa, fiz um gás de besteira. E a cidade toda sabia disso, no outro dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sabia o que era a marca pessoal. Eu queria saber, desvendar, como é que eu podia fortalecer uma marca pessoal. E eu comecei a estudar bastante. Eu, aqui, hoje em dia, falesto. Eu sou professor de algumas instituições. E estudo essa parte de digital desde 2020. Essa é fundamental para mim. E eu estou falando isso para vocês. Para começar a gerar valor da minha pessoa na cabeça de vocês. A partir do momento que eu elevo, destaco o meu currículo, isso começa a gerar um valor em vocês. Para quem ainda não sabe, no destecto, que é uma marca pessoal, todo mundo aqui é a sua infância. Vocês lembram daquela vez que você caiu e criou uma cicatriz? Toda aqui é uma cicatriz. Concorda comigo? Então, aquela cicatriz, olha essa cicatriz agora. Você vai ver que gerou uma marca em você. Isso aí vai gerar um resultado. Então, toda a brand vai gerar uma marca. Essa marca vai gerar um valor e um resultado em vocês. Quando eu olho para uma cicatriz que eu tenho na mão aqui, eu lembro da época em que eu tinha 11 anos, estava descendo na ladeira numa bicicleta Cross. Estava assim, segurando nas costas do meu amigo. De repente, caímos, rolamos no chão e cheguei em casa toda arrombada. Nesse dia, eu tinha uma fita de selo do morfim no meu braço. Essa fita foi para embaixo da minha perna. Atirar foi um dor insuportável. Isso gerou uma memória em mim. E também gerou um resultado que eu sei que não podia mais fazer aquilo. É isso que nós temos que fazer para os nossos pacientes. Para vocês começarem a se destacar na profissão. Começar a correr atrás disso. Então, hoje em dia, fica mais fácil do que nas 15 anos atrás, quando eu formei. Foi mais difícil. Hoje em dia, não. Vocês vão começar a estudar essa parte de marca digital e começar a criar estratégias para começar a se destacar na profissão. Então, gente, quando a gente tem uma marca pessoal forte, uma importância muito grande, nós conseguimos passar um valor para o paciente. O que o Bruno acabou de falar, existe uma diferença muito grande em valor e preço. Preço é o que paga. Valor é o que leva. Então, a partir do momento que você começa a gerar um valor muito grande, você começa, às vezes, a querer pegar o paciente que realmente você quer, que realmente você deseja. Porque o paciente começa a buscar você. E você vai ver que aquela bíblia é na base da pirâmide. Porque quando a gente forma, nós temos uma pirâmide. Quando você está aqui, tem parente dentista. Alguém aqui, todo mundo pronto. Vocês se conformaram, se formaram 10 anos na frente dos seus colegas que não tem parente dentista. Porque seu pai deu orientação, seu tio deu orientação, seu tio deu paciente, seu tio instrução, ou se tinha alguém, um mentor para poder passar isso para você. Muitas vezes, quem não é da profissão, começa a criar o caminho que vai. Bairro Popular, PSF, CEL, e ele vai conseguindo escalar através do momento que ele começa a trabalhar a marca pessoal dele. Ele começa a subir na pirâmide. E feliz é aquele que chega no topo da pirâmide. Ela vai se estreitando. Então, eu começo a ver, desenvolvendo a mente de vocês, aquele profissional, aquele professor que realmente teve uma carreira para poder chegar lá. Como eu comecei a minha carreira acadêmica, em 2010, eu fui trabalhar num curso em que não recebeu nada. Eu tinha um relacionamento de troca-troca. Eu ganhei experiência, mas não ganhava retorno financeiro. Eu lembro quando eu fui falar lá com um colega, eu falei, poxa, velho, e aí me coloca aqui na equipe, Alex. Ou você não é... Provedel, Provedel já tem nome, entendeu? Você é Alex, desculpa, mas ninguém sabe o que é você. Comece a trabalhar. E a partir do momento que você começa a trabalhar, as pessoas vão ter visibilidade, vão conhecer você. E você começa a construir sua carreira. Foi isso que aconteceu. Hoje em dia, nós temos que criar estratégias. Quem aqui já criou estratégia na sua profissão? Você já parou no Papéis do Ceará? Onde vocês estarão daqui a cinco anos? Daqui a dez anos? Daqui a quinze anos? Essa estratégia é importante porque vai determinar o caminho que você vai percorrer e vai chegar naquele lugar. Eu me lembro que eu fui na palestra no Cebrae e o palestrante falou, pô, o ano de vocês foi bom ou ruim? Aí eu estou falando, foi bom, foi ruim. Ele me disse, como é que você sabe? Você colocou metas? Você traçou seu caminho? Ninguém tinha traçado. Então, não sabe que você vai ser humano, bom ou ruim. Então, você tem que começar a fazer o planejamento de vocês. O planejamento estratégico da carreira de vocês. Aonde vocês querem estar daqui a cinco, dez, quinze anos. Quando você fizer o planejamento de vocês, vocês vão começar a chegar no local onde vocês planejaram. E com isso, gente, nós também temos que extrapolar um pouquinho nossa bolha. Por que extrapolar? Porque a gente tem que procurar estudar um pouco mais de brand, de marketing pessoal, tá? A gente tem que fazer também a questão de fazer top writing. Não é você pegar um simples celular, ligar e começar a gravar. Você tem que fazer um script do que você vai falar. Mas antes de você fazer um script, do como você vai falar, você tem que saber o público que você vai trabalhar. O nicho que você vai trabalhar. Poxa, Alex, o que é nicho e avatar? Nicho é sua especialidade. Como você quer ser conhecido? Você quer ser conhecido como? A pessoa que é excelente, o melhor em facetas de resina? O melhor em protodontista? O melhor protesista? Então, a partir do momento que você gerar o seu nicho, você vai gerar seu avatar. Eu tenho que meus alunos da mentoria, geralmente são pessoas acima de 40 anos. Porque a maioria de vocês que são jovens já entram filmando tudo, na atualização. E muitas vezes, nós que já temos uma geração antiga, nós não conseguimos fazer isso. Eu lembro que em 2020, como eu comecei a fazer meus vídeos, eu gravei, tem uma vez que eu gravei 40 vídeos. Peguei o primeiro. Desselecionei, ficou bom. Ainda quando eu fui editar, não prestou. Eu tinha acabado de espirrar, tinha uma meleca no meu nariz. Gente, é difícil você falar com a câmera. É muito difícil. Mas vocês que estão agora novos, saindo da faculdade, tem mais facilidade do que nós. Então, a partir do momento que nós geramos nosso público, que a gente quer trabalhar, a forma que a gente vai trabalhar, a gente tem que fazer nosso cronograma. Que cronograma é esse, Alex? Você vai começar a colocar em prática sua estratégia. Você já tem tudo o que você quer fazer. Você é especialista em endodontia. Você quer atender um público específico na endodontia. Você já selecionou o tipo de pessoa que você quer. Então, você vai selecionar os vídeos que você quer direcionar para aquele público. Eu falo para os meus alunos que, às vezes, é uma besteira. E para a gente é besteira, mas para a gente, muita gente não é. Depois você dá uma olhadinha. Eu tenho um canal no YouTube chamado TR Alex Guedes. Já temos mais de 1.500 vídeos, mais de 10.000 pessoas e 1.500.000 visualizações. Eu comecei com uma proposta e acabei mudando essa proposta. A proposta que eu comecei foi para público em geral. E agora eu faço para profissional. Vocês sabiam que os vídeos que são mais acessados são os vídeos mais bestas para mim? Como montar uma escova interdental? Abrir, colocar e fechar. Todo mundo tem dúvida disso. Como colocar o colega numa prótese? Numa PT? Muitas pessoas não sabem. Como usar o Waterpik? As pessoas não sabem. Então, a partir do momento, gente, que vocês selecionarem isso tudo, vocês vão fazer seu script, seu calendário de publicação. Em que vocês vão começar a ver o que você vai fazer. Você vai fazer um news para informar, um story para reforçamento? Então, você vai começar a fazer sua escala. E hoje, tem um chat de EPT que ajuda bastante a gente nisso. Você faz perguntas estratégicas, o prompt. Esse prompt, você tem que fazer perguntas inteligentes para ter respostas inteligentes. Então, a partir do momento em que você pega um prompt, você fala, haja como um verdadeiro copromite, que é o melhor do Brasil. Eu quero que você execute um script de como fazer um paciente ter que agir um pós-tratamento hedonóico. Como o paciente tem que se comportar no procedimento pós-cirúrgico. Então, ele vai te dar todo o script e você vai melhorar esse script. Não é você pegar, copiar e colar. E você vai pedir para ele também fazer um calendário em que vai ter seu script, seu texto, e em cima do seu texto seu script, em que você vai gravar. E eu recomendo sempre nesse calendário você modelar as pessoas. Poxa, Alex, se você quer modelar, você vai assistir o vídeo dessa pessoa e vai colocar do seu jeito. Não é copiar. Vocês podem ir lá pegar nos vídeos, olhar o que é que eu falo. Você, poxa, eu gostei como Alex fala, mas vou botar do meu jeito. E você começa a fazer isso. Então, a partir do momento, gente, que você começa a estruturar, você começa a... Então, gente, você começa a formular, a crescer sua marca pessoal. Isso, hoje em dia, não é besteira. É importante para a gente. É importante... Não sei se vocês moram no interior, se vocês trabalham num prédio que tem muito dentista, não sei se você trabalha num bairro popular que tem muito dentista, mas você tem que também selecionar aonde você está. Eu recomendo vocês agora determinarem mais ou menos os dois quilômetros de onde você trabalha. E mapear essa região. como assim mapear? Você vai procurar academias, escolas, clínicas que estão próximas dessa região, você vai fazer visitas e fazer parcerias com essas pessoas, propor parceria. E através dessa parceria, você vai começar a se destacar cada vez mais. Porque a partir do momento em que você se destaca na profissão, principalmente quando você entra no digital, as pessoas têm mais acesso de vocês. E também vem o Reuters, que vão começar a infernizar a sua vida. Eu lembro que quando eu fiz um vídeo, um cara já começou a me xingar do nada. Me xingou todo, veio com preconceito, com racismo. Na hora, só de uma raiva, você tem que respirar e ver o que aquilo ali. É por ignorância ou o cara quer realmente perturbar a sua vida? Então a gente tem que estar aberto para isso. A partir do momento que o que aconteceu, eu respirei o pequeno ignorância, a gente deu uma resposta adequada e fiz. E fiz um vídeo sobre a resposta e tudo isso para ele. Porque muitas vezes é um questionamento que as pessoas têm bastante isso aí. Então a gente pode mudar a vida das pessoas a partir do momento difícil, fazer um planejamento adequado da nossa profissão. Vocês aqui, não sei se vocês fazem ou deixa a vida me levar. Eu era muito assim no começo. Quando eu comecei era para mudar, meu amigo. Tudo meu agora é planejado. Da forma que a gente monta o nosso consultório, montamos o nosso consultório, montamos a nossa equipe, preparamos a nossa equipe. Na nossa equipe lá, profissionais, nós pagamos uma pessoa para fazer um curso de maquiagem para todas as dentistas e as acedências que tem lá. Curso de maquiagem para servir se maquiar. porque paciente repara isso. Uma clínica de alta perform requer isso. Nós fizemos também uma sessão de coloração em que a gente viu como que vai se adequar a cada turma de pele nossa. O meu, da minha esposa, de Milena, que é o autodontista. Então a gente destaca isso. A gente se veste proposital para isso. Como fizemos lá, fizemos a clínica com arquiteto, decoração. Então tudo é proposital. Se eu chegasse aqui agora, o meu irmão daquilo sabe como eu era atendido no início da profissão? Camisa de sofista, calça de rasgada e sapatênis. E meu jaleco no início era aquele jaleco da faculdade. Belado, todo sujo. Era assim que eu me portava. Então imagina se eu estivesse aqui agora fazendo essa palestra para vocês. Que credibilidade eu ia ter aqui com vocês. Entendeu? Querendo ou querendo, as pessoas reparam tudo. Vocês reparam. Nós somos assim, eu reparo. A gente chega no lugar, a gente vai olhar para a pessoa, olha como é que uma pessoa se porta. E eu falava muita gíria. Esse é o laleco do antigamente. Mudei, viu? Muito. Gente, vocês têm que fazer tudo pensado na vida de vocês. Os pacientes elinoram vocês de ponta a ponta. Quando você chega mal vestido, sua roupa vai chamar a atenção. Mas quando você chega mal vestido, as pessoas prestem atenção no que você fala. É uma diferença enorme isso aí. Então vamos fazer uma base, uma reflexão. 1. Nós vamos trabalhar o público que a gente vai trabalhar. Só de que a gente tem que ter um lixo, um avatar. A gente vai determinar a idade das pessoas que a gente vai trabalhar. Poxa, Alex, eu sou uma pessoa que está tendo o evangelho. Beleza. Então, religião, no seu caso, vai valer a pena você colocar. Mas você é uma pessoa que não tem questão de religião, tranquilo, você coloca lá. Religião também não faz parte do meu público. Eu sou uma pessoa que eu quero atender o público como uma pessoa que tem um investimento e investe bastante nele. Então, eu quero esse público para você votar. Sexo interfere. Se isso aí não interfere na sua vida, você não precisa votar nada em relação a isso no seu público, no seu avatar. Então, tudo que vai influenciar no seu atendimento, você tem que destacar. Tudo. Classe social do seu paciente, o público que você quer atender. Isso vai fazer importância bastante para você. A partir do momento que você começa a criar uma relevância muito grande, eu recomendo que vocês comecem a agir com honestidade. Aja com honestidade, gente. Honestidade é tudo. Por que honestidade é tudo? Quando uma pessoa me indica um paciente, eu pego e devolvo esse paciente para o profissional. Entre em contato com ele, eu digo o que eu fiz. Muitas vezes, a gente perde nossa... diminui nossa marca pessoal porque nós queremos entrar no egoísmo. Nós queremos pegar aquele paciente e ficar com a gente. Isso interfere bastante. E a partir do momento que você faz isso, as pessoas vão falar com as outras e você começa a manchar sua marca pessoal. Estou ainda na palestra e não entendi o sentido ainda dessa marca pessoal ser tão importante ou não. Vocês já notaram como é a headline de jornal? A chamada de jornal? Quando acontece algo, ele fala o quê? Ele fala da profissão ou se não, algo característico da pessoa. Dentista atropelou não sei quem. Depois, o último, fala o nome. médico bateu ou não sei quem. Por último, fala o nome. Essa é a realidade. A Alex, eu tenho um colega que realmente ele está com todos nos pacientes. Você fala para um, fala para outro e você começa a ter uma imagem negativa. É por isso que a gente tem que trabalhar bastante honestidade à base de tudo para você começar a cativar essas pessoas e ter uma conexão tanto com o paciente como com o profissional. Sempre manter a concorrência nas suas palavras que você fala. Poxa, Alex, como assim eu vou manter uma coerência? Sempre fale tudo normalmente. Repita sempre da mesma forma. Haja sempre da mesma maneira. A partir do momento que você começa a praticar isso, você consegue exercer um pouco mais sua visibilidade. E você começa, gente, a ganhar visibilidade. Eu recomendo quem está começando focar em uma rede social. Quando eu comecei, eu foquei em uma que foi no YouTube. e vocês, tudo no digital nos dá dados. Nós conseguimos mensurar dados através do digital. O YouTube me dá todas as características assim como no Instagram. Ele fala todo como é meu público, quantidade de pessoas que visitam lá. Então, esses dados eu consigo mensurar. Coisa que muitas vezes no offline eu não consigo isso aí. Quando você vai fazer seu estudo, eu vi que você faltasse e diz qual é o mais, o mais ideal que a gente pode fazer de acordo com o seu público. Eu vejo que tem uma vez eu até potei no watchdog uma foto minha. Só que isso aí, eu não consegui mensurar quantos faltaram. Agora, você teve um cara de elogio e eu te vi lá. Eu te vi sua foto, mas eu não mensurei o quanto aquilo me trouxe de paciente. Ah, Alex, meu trabalho no interior eu estou pelo freto. Eu dou o passo pelo freto e eu dou para as pessoas. O quanto isso vai ser mensurado para você? Hoje eu não pego papel. Muita gente não pega papel. Acaba pegando esse papel jogando fora. Não tem esse acesso. Então, você vai ver, poxa, Alex, que o público dele gosta de fazer aquele carro de som no interior. Essas são as estratégias offline que você vai fazer. Alex, me dê um exemplo de estratégia online para eu poder fazer para fortalecer minha marca pessoal. Tráfico. O tráfico eu compara como se fosse um tiro de snipe. Eu acerto a região que eu quero, acerto o público que eu quero, eu acerto tudo. Quando você vai naquele botão do impulsionar que tem no Instagram, ele é um tiro e o cara está começando a dar snipe. Ele começa a fechar o cerco, mas não fecha tanto como você vai no seu gerenciador de tráfico. Quando você começa a propor essas estratégias, você começa a direcionar mais aonde você quer chegar, o público que você quer alcançar. Alex, aparência, importa? Importa. Quando eu conheci minha esposa, eu conheci porque ela é bonita, me atraiu. eu não sabia que ela era inteligente. Ah, essa não importa, importa sim, gente. Ah, você está na balada e vai chegar. Essa aqui não é não, 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 não. Essa aqui é inteligente, essa aqui é inteligente. Não, a partir do momento que você vai ser atraído por essa pessoa, você vai ver se ela é inteligente ou não. Então, a aparência vai importar bastante na sua vida. A forma que você vai falar, você vai se posicionar, você vai se vestir, isso vai influenciar bastante no seu público e que você vai ter. E ganhe relevância. relevância é o quê? Você vai fazer estudo cada vez mais, faça atualização, especialização, quem quiser seguir a carreira acadêmica e faça mestrado e mostre para as pessoas o que você está fazendo. Quando eu vejo uma atualização, uma especialização, os meninos hoje chegam lá tirando foto, mostrando, a gente está fazendo trabalho, está tirando foto, filmando, parece que era isso, não fazendo, mas tudo bem. Comece a fazer, mostrar para os outros o que realmente você faz, a diferença que você faz na vida das pessoas. Isso é fundamental, isso é importantíssimo para vocês começarem a se destacar na profissão. Crie valor único na vida das pessoas. Poxa, Alex, bora lá. A partir do momento que você acrescenta um paciente, meu público são profissionais da área de saúde, são dentistas, porque a gente tem cursos online que a gente fornece para as pessoas. Foram os cursos presenciais, em que a gente começa a selecionar e criar valor para essas pessoas. Quando você tem o seu paciente, você vai ver o gatilho mental que o Bruno acabou de falar, da reciprocidade, você vai pegar um paciente, você vai fazer uma filmagem desse paciente de prova social, vai filmar o paciente, vê se ele tem uma afinidade para poder conversar e você vai lançar isso na sua rede social. Você começa a colocar o depoimento dos seus pacientes, os casos que você está executando. E uma dica que eu vou dar para vocês, feito é melhor do que perfeito. O que isso quer dizer? Eu deixei muito de estar à frente de onde eu estou porque eu me importava muito o que os outros iam pensar de mim. Você fazendo ou você não fazendo, as pessoas vão falar de você, independente. Tem a história do burro, que um rapaz estava com o filho em cima do burro e passou pela primeira pessoa, a pessoa falou para ele, poxa, que é isso? Solte do burro, leva o burro. Ele soltou e começou a levar o burro. Passou para o outro cara, poxa, que é isso? Bota o burro nas cortes e anda. Passou para o outro cara, poxa, que é isso? Suba no burro. Independente do que vocês vão fazer, as pessoas vão falar de você. Falem bem, falem mal, mas falem de você. Fala qual está na cabeça de vocês. Crie sua marca e quanto mais as pessoas começarem a falar de você, vai ser melhor para vocês. Eu queria propor um exercício para vocês hoje em sair daqui que ainda não tem um canal no YouTube. O canal no YouTube é fundamental, gente. As pessoas buscam bastante. É busca. Então, vocês comecem a abrir o canal de vocês e começam a gerar vídeos que gerem valor na vida das pessoas. Se você colocar lá como fazer uma cirurgia plástica periodontal, algum vídeo vai aparecer lá. Como se fala desde a forma correta, algum vídeo meu vai aparecer lá. Então, você começa a ver a questão de busca. Google é busca. O Instagram é relacionamento. E hoje em dia, como o Bruno falou aqui, o telefone do curso praticamente não troca. É o WhatsApp o tempo todo. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Tem colega meu que eu implorei bastante para começar a colocar o WhatsApp na clínica. tem colega meu que não tinha Instagram ou tinha dois Instagrams, um pessoal e um profissional. Esqueça. Você é um só. As pessoas vão se interessar mais em você profissional do que pessoal, às vezes. Eles querem saber o que você faz, o que você produz. Quem aqui não tem o DR na frente do Instagram? Quem vai saber que você é dentista? Bote o DR, mostre que você é dentista. Na parte do perfil do Instagram, você coloca o que você faz. você encanta pacientes e se destaca na profissão? Você transforma sorrisos das pessoas? Você transforma a melhoria na vida das pessoas? Então, coloque o que você transforma na vida das pessoas. O que você pode fazer é tirar um print e botar no chat de repeter para ver o que ele vai falar no seu Instagram. Você, no chat, por favor, se dê ali, acione como... se comporte como se fosse um especialista marketing digital e avalie o meu perfil do Instagram. Veja se está adaptado ou não. Ele vai dar a resposta para você. Então, no seu perfil, você tem que destacar o que você faz e ainda você pode botar um link para chamar a passão, um CTA. O que é CTA, Alex? É um comando que você vai dar para a pessoa. Botando em prática aqui, foi o que o Bruno acabou de fazer com vocês. A partir do momento que ele botou o link aqui, um QR Code, ele fez uma chamada passão para a mentoria dele. Ele está direcionando você a pegar o seu celular, apontar a câmera para o seu QR Code dele e você passar a fazer a mentoria dele que eu recomendo. Pode ir na cabeça de vocês. Tudo que vocês assistem é direcionado para vocês fazerem algo. Como eu estou estudando a Jamar, que já tem uns 4 anos, eu comecei a ver o quanto eu era besta. Eu não sabia disso. Gente, tudo é direcionado. Eles fazem tudo para vocês tomarem ação. Aquela filmagem que faz a propaganda com a Ana Maria Braga, tudo é planejado com antecedência. São feitos 10 scripts e às vezes nenhum desses 10 são escolhidos. Tem que fazer mais. O local em que ela vai fazer a filmagem, tudo é escolhido. A roupa que ela vai fazer, tudo é direcionado para que a pessoa tome uma ação, para a pessoa melhorar a marca pessoal dela. Então, comece a direcionar isso na vida de vocês. A partir do momento que você vai fazer seu planejamento diário do que você vai executar, do que você vai provocar, para você começar a fazer diferença na vida das pessoas e começar a se posicionar como marca. Alex, eu estou na dúvida se eu vou me posicionar ou vou posicionar no meu consultório. Veja a sua estratégia qual vai ser. Se você vai fazer fortalecer a sua marca ou fortalecer a marca do consultório. Se for seu, se o consultório não for seu, eu recomendo você não fazer isso, fortalecer a sua marca. Como eu trabalhava muito, eu alugava turno no começo da profissão e trabalhava em PSE para outros lugares, mas eu alugava meu turno desde que eu formei. Então, fortalecia sempre minha marca. As pessoas gostam muito mais de relacionar com pessoas do que com empresas. Então, comece a direcionar a sua marca, classificação, estratégia para ver se você tem uma clínica grande ou não. Se você tiver uma clínica grande de 10, 15 cadeiras, aí você vai posicionar a sua clínica para diferenciar, distanciar um pouquinho da sua marca pessoal. A partir do momento que você começa a escolher aonde você vai direcionar o momento, o local em que você vai começar a dar seu tiro, seu gatilho, você vai começar a sair na frente dos outros, gente. Marca pessoal é tudo na nossa vida. As pessoas vão marcar, ser marcadas na vida delas porque vocês conseguiram fazer isso, vocês se destacaram, vocês geram valor e valor é tudo. A partir do momento em que a gente conversa com o colega é que a gente tira muitas vezes a forma errada de precificar nosso serviço. Você cobra quanto na raspagem? Ah, 100? Ah, vou cobrar 300. Ela cobra 100. Mas a pessoa não pá, não cobra a hora dele em momento nenhum. A pessoa não precifica seu serviço. Você vai ter que botar tudo o que você vai fazer na raspagem. Você usa o que? Gase? Quantas luvas você pode usar se vão rasgar duas? Máscaras se vão rasgar? Então você vai botar tudo isso e você vai ver no final o quanto aquilo ali vai custar para você. O valor daquele serviço. E que você vai poder ver o quanto de lucro você vai ter e não perguntar mais para o colega, para o vizinho para você tirar o direcionamento da sua marca. Isso é errado. Gere valor ao seu serviço. Alex, bora lá. Eu tenho agora a minha marca pessoal. Assisti sua aula, tá beleza? Fortaleci minha marca pessoal. Agora vou começar a extravasar. Não. Gente, você tem que ir à sua marca pessoal. Botar o marketing para poder ajudar. E além disso, você tem que fazer outras coisas. Temos um funil que o Bruno falou para vocês aqui, mostrou. esse funil de vendas, nós temos que fazer de tudo para captar o paciente ao máximo, para jogar lá dentro do funil e trabalhar esse paciente para começar a descer no funil. E ao mesmo momento que o paciente não sei conseguir conduzir o paciente até seu consultório, você vai começar a vender técnicas de venda para esse paciente. Em que você vai sentar com o paciente e a técnica de venda começa desde o conversa que sua secretária está tendo com o paciente no WhatsApp. a forma que o paciente chega no consultório e ela vai conduzir o paciente. Quem aqui vai pegar o paciente na recepção? Poucos? Você não sabe a diferença que isso faz. Você se levantar, chamar o paciente, conduzir-lo até a cadeira, colocar uma toque em propé. Acabou a pandemia, como você botou uma toque em propé é uma besteira. O paciente, poxa, o negócio aqui é diferenciado. Nessa manobra, você conversar, você se importar em espelhamento, você vai seitar de frente com o paciente, apontar seus pés para o paciente, olhar nos olhos do seu paciente, vai conversar com o seu paciente, fazendo sempre analogias. A Bíblia ensina muito com analogia. Lá comecei a associar uma vez ao fio vital, eu pergunto para o paciente se você tomar banho e não lavar o seu braço, você tomou banho? Ah, que é isso, doutor? Não. Escovar o dente é a mesma coisa. Se você escovar os dentes e não usar o fio dental, é a mesma coisa se você não tivesse escovado os dentes. Vocês viram como é importante a utilização do fio dental? Para porra! É mesmo. Quando eu vou fazer a venda com meus pacientes, eu abro minhas aulas e mostro aos pacientes os meus casos de sucesso. Então, venda-se é fundamental. Pronto. Você já trabalhou sua marca, fez sua estratégia de marketing, colocou o paciente no consultório, conduzido da melhor forma e vendeu para o paciente. Terminou aí? O que vocês acham? A manutenção desse paciente no consultório. Eu tenho que fazer de tudo para manter esse paciente no consultório. Pessoal, periodontia precisa de manutenção, resinas precisa de manutenção, prótese precisa de manutenção, implante precisa de manutenção, cirurgias manutenção curta, mas precisa, tudo precisa de manutenção. E por que você não está chamando esses pacientes para fazer a manutenção dos casos? Vocês já perceberam o que é mais barato para você? Você acha que é captar paciente ou trabalhar em cima dos pacientes que você tem? O que vocês acham que é mais barato do marketing? Trabalhar em cima dos pacientes que você tem, que o paciente já conhece você, já conhece sua marca, já sabe como você trabalha, então esse paciente para você é barato você trabalhar em cima dele. É mais caro você pegar e trabalhar a publicidade em cima de um paciente que ainda não é seu. Então essa parte toda que eu estou passando para vocês é importantíssima para vocês começarem a transformar seus resultados reais nos pacientes, tá bom? Aqui é o que a gente fez com a oração. Veja a forma como você vai se vestir, gente, é importantíssimo isso aí. Faz toda a diferença. Não vou mentir que essa ideia foi da minha esposa, tá? Mas fez muita diferença. Questão de maquiagem também, ideia da minha esposa. E faz toda a diferença. Uma mulher maquiada chama a atenção. É importante isso aí. Poxa, Alex, eu tenho um auxiliar que está faltando uns dois dentinhos. Pesteira lá no fundo. Poxa, peraí, são os dentistas. Trabalhe, a coitadinha que trabalha com você, cuide dela. Por algum motivo, a gente não vai julgar, mas a gente tem que cuidar dessa pessoa. Então, se a pessoa chega para trabalhar com você, trabalhe a sua equipe, treine a sua equipe, passe essa importância toda para a sua equipe. Mostre o benefício de mudar a sua equipe. O quanto isso vai interferir na vida profissional de vocês? O quanto isso vai gerar valor ao seu consultório, à sua equipe treinada? Eu conheço muita gente que não trabalha equipe. E quando você vai encantar o paciente, é necessário a equipe fazer parte desse processo. E que você vai começar a fazer essa parte de inspiração, mudando a vida das pessoas. E nós começamos a mudar a partir do momento que nós mudamos e mudamos as pessoas que trabalham com a gente. A forma de pensar. Pronto. Vocês aqui já começaram a saber que a partir de hoje vocês vão ter que refletir o que vocês querem mudar na vida das pessoas, como é que você quer ser reconhecido. Isso é importante. Você fez uma auto-reflexão. Poxa, Alex, agora eu sei. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero mudar o sorriso das pessoas. Então, a partir do momento que você descobrir isso, você vai com muito além. bicho, avatar, tá? E a Roma. O que é Roma, Alex? É o destino que você quer levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Qual é que você quer? Você quer transformar em sorrisos agradáveis? Você quer ser conhecido como o melhor pessoa que faz facetas de resina na sua região? Eu transformo o sorriso das pessoas. É o melhor sorriso das pessoas. Isso você vai botar no seu Instagram, lá em destaque. Você não vai colocar que você é pai, que você é mãe, você tem que colocar aquelas diferenças da vida que você faz nas pessoas. Isso é a Roma que você vai começar a adiantar, a colocar em vocês. Eu queria que você fizesse um plano inicial de 30 dias. Esse plano inicial de 30 dias, você pode usar o chat GPT para auxiliar vocês. Fazendo o ponto, o ponto é a pergunta que você vai fazer no chat. Então, você vai pedir para ele fazer um... Você vai colocar o seu público que eu acabei de falar aqui. Ele vai falar, chat, por favor, eu quero ser conhecido como o melhor especialista em próteses dentárias no Brasil. Eu queria também uma solução para poder 10 perguntas, 30 títulos de vídeos para começar a fazer e mostrar para os meus pacientes. Aí ele vai lá e dá os 30 para você. Aí depois você fala, pronto, já tenho 30 dias para poder fazer o meu trabalho. Chat, por favor, o título 1, como cuidar das suas próteses. Por favor, execute o melhor copyright e faça um script de 1 minuto e 30 que é o Reels, tá? E execute o script para mim. Ele vai lá e fazer tudo. A forma que você tem que se portar, a forma que você tem que olhar para a câmera, o fundo que você tem que colocar, isso tudo vai passar para vocês. Então, a partir do momento que você já tem 30 vídeos, o que você vai fazer? Colocar em prática isso. Você já vai gravar, grave, feito é melhor do que ter feito. Faça. Grave seu vídeo, legalzinho, edite, dica, canva, coloque legenda, pague, que vale a pena, Capricante também vale a pena e que você vai fazer seu post e você vai editar seu vídeo, legendar e vai começar a publicar. Você fazendo isso, você vai começar a se destacar e vai começar a criar revolta nas pessoas. As pessoas não conseguem conversar com você. Vou ficar chateado porque vocês estão fazendo isso. Vou chamar você de blogueirinho. Vamos falar que você está querendo se destacar perante os outros. Vamos falar que você está querendo aparecer no líquido. Lembra o que eu falei? Fazendo ou não fazendo, as pessoas vão falar de você. É isso. Coloque em prática tudo o que eu estou falando com vocês, tá vendo? Evolução contínua, gente. Trabalhe sempre. Seu marketing errou, tranquilo, confeta. eu fiz um criativo criativo, a gente pode fazer um criativo de imagem, é você pegar uma foto e colocar lá as dez formas de manter a resina perfeita, como fazer, proceder depois de um clareamento. Você pode fazer o carrossel ou você pode fazer um criativo através de vídeo. E quando eu fiz um criativo, eu vou ter lá obrigada. Era para ter colocado o quê? Obrigado. Minha mãe me ligou. Meu filho, está errado. Deixa lá. Está tranquilo. Gente, nós vamos errar bastante. E no mundo digital, o errar, às vezes, tem que tomar cuidado, mas corrija. Errou, corrija. Gente, sempre use mensagens inspiradoras para as pessoas, tá? O que você tem que fazer é você ter o feedback sempre dos seus pacientes, do que você está trabalhando. eu espero ter feito colocado uma sementinha aí no coração de vocês. Eu espero ter feito vocês terem uma visão diferente hoje. Eu acho que é importante a gente começar a abrangir um pouquinho nossa área, além da odontologia. Na verdade, a questão da odontologia é mais ampla hoje em dia. Não é só você ficar, sair, pegar o diploma, botar embaixo da cadeira, botar embaixo da cadeira, não. faça o seu planejamento a partir de hoje. Faça tudo que eu acabei de falar. Escolha uma rede social e comece a trabalhar essa rede social. Perca a vergonha de falar com a câmera. Isso é difícil, é muito difícil. É mais fácil falar que olhando para você do que falar com a câmera. Você começa a se tremer no começo. Hoje em dia eu tenho mais voltura para poder fazer isso, mas demorei muito tempo para fazer. Eu fiz muita mitologia, quebrei muita cara, tá certo? e eu espero que isso não desestimule vocês e que vocês comecem a colocar em prática. Mude a vida das pessoas, mude sua vida, fortaleça sua marca pessoal. Muito obrigado, pessoal. Meu Instagram e o curso que nós temos também, quem fizer qualquer coisa estou à disposição para conversar. Tchau, tchau. Eu decidi o tempo, foi? Eu decidi o tempo. Você é ingatinha. Você falou 10 minutos? Não, eu falei você tem mais de 10 minutos.